Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos fazer um bolo pra você bem verão, pra gente entrar no clima de férias e de praia e de sol. Melhor época do ano, né minha gente? E quem mora no Nordeste então sabe o que tô falando. É a época das praias, piscina, boias de flamingo. Eu adoro. Mércia vai tirar todas as boias dela do guarda-roupa, encher. Entendeu que é flamingo, é unicórnio, é abacaxi. Sou muito a criança da técnica. Eu só queria aquela da Patiri Pizza. Tua cara. Então vamos lá. É uma técnica simples, tá? A gente vai alisar o bolo, como sempre, mas brincando com as cores. Vocês vão ver que vocês conseguem fazer uns efeitos bem legais, sem precisar usar muito bico, sem usar muita técnica, tá? Vocês conseguem fazer apenas o liso, que a gente ensina bastante pra vocês. E fica um bolo bem bonito, tá? Rápido, prático, vendável e lindo. E aqui a gente vai usar o quê? A gente vai fazer um efeito de areia indo pro mar, né? Então é só a brincadeira de cores que vai dar esse efeito. Só. Então aqui, ó, a gente usou azul unicórnio com um pinguinho de turquesa, todas as duas cores da Mix pra ficar esse tom de azul, pra fazer o mar. A gente usou aqui o marfim chá da Arcola, que é um marfimzinho bem lindo. A gente gosta muito pra fazer o tom de areia, certo? Se você não tem essa cor, você pode usar marrom com um pinguinho de marrom com um pinguinho de amarelo e dando esse tom, tá? Bem pouquinho, tá? Isso vai ficar um bege muito escuro. E branco, certo? Então vamos ligar com essas três cores aqui pra alisar o bolo pra vocês. E usando apenas um saco, que é melhor ainda, né? Então aqui, a gente vai começar com o marfim, tá? O meu saco tá branco já, eu vou só dar uma limpada nele. Lembra aquela limpada que a gente fala, ó? Bem de leve. A outra tá só igual a pano de fértil. A gente chega de palco, né, minha gente? A gente chega de palco, realmente dança, então eu não posso ficar diferente delas. Então aqui a gente começa com o marfim na base, tá? Então a gente começa normal, como a gente alisa, espalhando o marfim aqui. Aí, o que é que vai ser diferente aqui? Eu vou colocar pedaços na segunda camada. Ó, pedaços na segunda camada. Por quê? Porque aqui eu vou colocar o que sobrou e vou pegar um pouco do branco pra clarear ele. Então eu vou botar um pouquinho de branco e discretamente clarear ele. Vocês vão entender por que o que sobrou e discretamente. Lata de saco. Então eu venho com esse que eu clareei e boto aqui. Tá? E aí, novamente, eu vou fazer pedaços. Não precisa limpar o saco, pode vir manchadinho mesmo. Porque não é pra ficar totalmente branco marcando, não, tá? E aí, eu vou passar uma inteira. Passei a inteira, agora venho com azul. Vai, paniquete. Passei aqui. É muita maluja. Toma. 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 E o que começa com azul. Agora eu venho pra lateral sem muita força, tá? é só realmente pra unir mais essas camadas aqui pra realizar mais fácil só por cima mesmo não precisa deixar perfeito então só recapitulando o que a gente fez a gente fez o marfim chá uma volta, segunda volta pedaços clareou ele um pouquinho com branco preenche os pedaços depois a gente vem só com branco e passa uma camada toda de branco e agora a nossa espátula linda e maravilhosa tá com a brilho a gente vai alisar o gordo não parece ver onde tá precisando passar mais um pouquinho tá bem divididinho na espátula facilita da gente pegar a cor exata que a gente tá precisando liso vou fazer o que minha gente? limpar o prato pra agora a gente dar os detalhes finais desse burro vamos fazer quina? não, não vamos vamos deixar ele com a quina imperfeita mas ela tá uma quina bem discreta se ela tivesse subido muito a quina e eu não quisesse deixar tanto eu tirava o excesso e passava a espátula novamente pra deixar uma quina mais discreta tá? uma quina imperfeita mais discretinha tem coisa melhor do que quinas imperfeitas minha gente a gente faria bolo de 50 assim em uma hora porque só pra, 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 pra não precisa fazer quina porque quina que é o calo em todo mundo infelizmente quem inventou essa quina imperfeita Deus abençoe que foi a melhor invenção do planeta então, liso o bolo a gente vai passar essa espátula da ponta fininha se quiserem usar o da ponta grossinha também se fiquem à vontade a gente vai testar aqui com essa fininha, certo? vamos melar a pontinha dela com o chantininho branco e vamos passar assim dando a volta pra poder realmente dar aquele efeito de espuma do marro só pra gente ver o que é que vai sair aqui vamos ver ver o que vai sair não vai ficar bom, pô juntos e chegando vamos ver então façam como tia Mércia vamos por partes, tá? acabei de descobrir agora a manha ó, vocês puxam aqui vai até onde sai o branco parou de sair branco bota mais um pouquinho a ideia de fazer essa mesclagem só em cima na parte do mar é que pareça aquelas ondas do mar chegando na praia então, por isso que tem que ser essa ideia do rústico então, passa, pode deixar um pouquinho do branco acumulado também que é pra dar a ideia da espuma mesmo e fazer uma textura no bolo eu adoro coisas rústicas me sinto tão capaz o arte rústica, com o menino, concordam comigo? pronto, vocês estão vendo principalmente na câmera de longe você consegue ver com mais detalhes que é realmente o efeito da quebrada da onda daquela espuma por isso que deixem mesmo esse acúmulo aqui de chantilinha você vai ver no começo assim achando esquisito mas no final vocês vão ver que o resultado fica bem bonito fica bem natural fica muito aquele estilo americano eles gostam muito de usar essas texturas esses efeitos realísticos então, uma coisa besta fica um efeito legal bem de praia mesmo pra poder sair do convencional porque aqui, geralmente, esse modelo no ateliê a gente só passava a espátula da ponta arredondada só pra dar o efeito de onda mas se você conseguir colocar uma coisa mais artística fica bem mais bonito e bem mais atual falta o ar fica mais contemporâneo vamos falar em artes então vamos lá então agora a gente vai pra colocar a nossa areia da praia então, farinha láctea com a colherzinha ai, que vontade de comer esse com leite adoro e aqui, gente a gente vai fazer um efeito de areia também aqui na parte da areia com o pincelzinho de silicone a gente faz nossa areia da praia pra dar o que, gente? textura, textura fica muito legal brincar com texturas em bolo é outro efeito a gente tá usando farinha láctea aqui mas vocês podem usar outras coisas também pode usar biscoito daquelas doces, né? biscoito de maria, maisena triturado também dá o mesmo efeito fica bem uma areia bem branquinha eu gosto muito da farinha láctea eu acho que a cor dela fica bem legal é muito prático já tá pronto pra você tá triturando nem sujando nada e a outra opção também é paçoca mas eu acho que paçoca dá muito sabor ao bolo então tem que ter cuidado quando for usar ela se é usável, é mas tem que ter cuidado pra não quebrar muito o sabor da paçoca com o sabor do bolo nem todo mundo gosta de amendoim, né? então é isso nossa areia feita aqui agora a gente vai pegar os tops que a gente separou aqui pra esse bolo pra poder finalizar e dar o acabamento final aqui vamos colocar areinha na basezinha da prancha areia na base da placa e um amontoado e um pouquinho e um restinho aqui olha que lindo fofinho, né gente? então assim é um bolo inclusive masculino dá pra fazer pra meninos crianças que fazem aniversário no verão é um tema muito surf, praia muito pra homem pra mulher também fica lindo só pra ficar eu colocaria uma cadeirinha de praia só pra ficar bem femininozinho as florzinhas, né? descreve pra colocar no bolo assim uma florzinha pequenininha aqui, ó perto das pranchinhas uma embaixo com os coqueiros então já dá uma vida dá uma alegrada e já fica mais feminino também ou então tira essa placa e mete flor mete cadeirinha de praia cadeirinha de praia aquelas cadeirinhas 3G fica muito bonitinho então mudou o top, né? mudou o top com as cores da prancha mais rosa, laranja, amarela que é bem verão então vocês mudam pra mulher e pra homem fácil usando o mesmo acabamento de bolo só alterando as cores de top fica outro bolo tá? então fica aí a dica pra vocês fazer mais um modelinho aí pro verão adoro esse peito praia muito pouco técnica tranquila de fazer quanto mais rústico mais bonito não precisa sentar se demorar é rústico amo então é isso espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever no nosso canal deixar o seu comentário aqui embaixo dar nosso querido e amado like e ativar o sininho lá pra sempre estar por dentro dos vídeos novos que saem no canal até o próximo vídeo e um beijo